Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Há um ano e meio, eu tinha 15 anos. Nessa época, fui a uma consulta médica e recebi uma notícia que iria mudar minha vida por completo. Eu tinha duas saídas. O uso de um colete ortopédico ou o risco de uma cirurgia drástica. Mas nenhuma dessas alternativas me interessava. Eu só queria mesmo fugir daquele consultório ou imaginar que aquilo tudo era um pesadelo e que, em breve, eu iria acordar. Levante sua mão se você tem ideia do que é escoliose. Pra ser sincera, eu tinha total desconhecimento sobre o assunto. Afinal, nem imaginava que isso existia. Algum de vocês deve conhecer alguém portador de escoliose, não é mesmo? Mas bem, o que é escoliose? A escoliose é, na verdade, um desvio na coluna. Quando a gente olha a coluna de frente, a coluna é reta, ela não tem nenhum desvio, nenhuma curva significativa. Então, a escoliose significa esse desvio. Ela também é conhecida como escoliose geopática do adolescente. O termo geopático significa que nessa escoliose ainda não há uma causa definida ou clara para surgir dessa curva em formato de S. Além disso, ela surge no período de crescimento dos adolescentes. Há algumas maneiras de tratar a escoliose, porém depende do grau da sua curvatura. Os médicos utilizam o COBE, que é uma unidade de medida específica para poder medir as curvaturas e preceder um bom tratamento aos seus pacientes. Eu descobri minha escoliose no final do ano de 2021. Na época, eu fazia aula de balé. E um dia, a minha professora me perguntou se eu tinha escoliose. E confesso que na hora, quando ela me explicou o que era, eu me apavorei. Depois, fiz uma radiografia da coluna e as imagens me chocaram. Eram tão claras que eu até entendi. 4 de fevereiro de 2022 foi quando meu ortopedista, especialista em escoliose, analisou as imagens e me deu a grande notícia. Que me fez chorar por vários dias seguidos. Essa era a minha coluna antes. De fato, uma imagem forte. A minha curvatura era 41 graus na coluna lombar e 36 graus na coluna torácica. Então, para tratá-la, era necessário fazer fisioterapia e usar um colete ortopédico diariamente. Foi assim que eu descobri que a minha coluna era uma cobra. Que estava envenenando sem eu saber. Contando um pouco sobre como eu comecei a usar o colete ortopédico, parece que ele é um fato. Mas com o passar do tempo, ele se torna um verdadeiro parceiro. E usá-lo, por mais que não pareça, tem seus pontos positivos. Você ganha acesso ao elevador da escola. Os professores não podem comprar tanto material por conta do excesso de peso na mochila. Se quiser, pode não participar das aulas de educação física. E quando chegar atrasado para a aula, basta dizer que o colete estava te machucando. E no meu caso, em específico, implorei para os meus pais adotarem uma gatinha para me acompanhar durante esse processo de tratamento. E não é que deu certo? Acho que devo essa colete. É muito difícil para o adolescente aceitar que tenha escoliose. Porque é algo que, em muitos casos, ele não vai perceber e nem sentir dor. Para o jovem, o pior da doença é ter que se submeter ao uso de um colete isopédico. Uma limitação física, que não é para sempre, mas requer um longo caminho, um grande esforço e uma grande maturidade que o jovem deve criar ao longo desse processo. Mas, na verdade, muito pior seria ignorar a doença e não tratá-la. Pois, no futuro, a deformidade da coluna vertebral ficaria maior e mais visível, gerando não só problemas estéticos, mas também dores e limitações da atividade do cotidiano e, talvez, a compreensão de órgãos vitais. A adolescência é o período de construção da identidade e da personalidade dos indivíduos. Isso está totalmente ligado à autoestima dos jovens, pois, justamente nesse período, nós nos preocupamos com a nossa aparência, no que é bonito, atraente, para nos sentirmos seguros de pertencer a um grupo social. No início, foi muito difícil para mim aceitar esse colete, uma verdadeira armadura que impacta muito no nosso visual, gerando não só um desconforto na pessoa, mas também uma irritação e uma limitação de roupas e de atividades que influenciam na autoestima e na segurança dos indivíduos, principalmente porque, nesse período, estamos desenvolvendo nossas características. Pode parecer um desafio muito fácil, mas, pelo contrário, é muito difícil para o jovem, principalmente porque ainda não temos maturidade suficiente para lidar com essa situação. É imprecedível o apoio familiar e a acolhida no ambiente acadêmico por parte de amigos, professores e coordenadores. Isso faz com que o processo seja mais leve, natural e, muitas vezes, divertido, proporcionando confiança e segurança para seguir em frente. Após quase dois anos dessa convivência obrigatória, digamos assim, posso dizer que a minha relação com o coletivo ortopédico é de renúncia e conquista, ou de sacrifício de privilégios. No decorrer dessa jornada, eu tive o sentimento de dever cumprido. Gratidão e o privilégio de ter tido um diagnóstico e um tratamento adequado. Por mais que usar um colete desse tipo seja muito, muito difícil mesmo, tem sido aprendizado importante para mim. Passei a ter mais sensos de responsabilidade não só comigo, mas também com as outras pessoas. Valorizo hoje a força de vontade e a resiliência, pois persistir é fundamental. Muita gente desiste diante dos desafios de ir com o colete para ser pelo contrário, uma pessoa cada vez mais segura. Afinal, quanta gente precisa de um tratamento desse tipo e não consegue, não é mesmo? Por fim, dar valor às coisas simples da vida, a enxergar a vida com outros olhos. Sair da bolha me fez amadurecer e meus pais foram fundamentais para mim, que apesar de muitas vezes me irritarem por conta disso, porque viraram viscais de colete, foram fundamentais para mim e me ajudaram muito diante dessa jornada. Tanto que evoluí muito, muito nesse curto período de tempo. Então, ter consciência dos meus limites, tentar sempre ultrapassá-los e expandir essa mensagem de superação e persistência para todos é uma lição que eu vou levar para sempre na minha vida, com ou sem o colete. Muito obrigada.